Bom dia a todos, nesta quarta-feira a presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos oficiais na agenda. E hoje e amanhã a Polícia Rodoviária Federal promove em sua sede aqui em Brasília o festival temático sobre trânsito, o festival estudantil temático do trânsito. Haverá, entre outras atividades, apresentações de teatro, danças, maquetes e também a apresentação de números relacionados ao trânsito. Com o tema Transformando Atitudes para Salvar Vidas, o festival tem o objetivo de conscientizar a comunidade estudantil para a importância da segurança no trânsito. Daniela Almeida, direto do Planalto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho